Fala pessoal, dica rápida aqui sobre o sistema da Samsung, eu estou aqui com o S21 FE mas serve essa dica para vários modelos da Samsung e da UniWi e a dica é a seguinte, se você usa o Android aqui do Samsung dessa forma com duas camadas se referindo aos aplicativos, aqui eu seleciono os aplicativos que eu quero deixar em primeiro plano mas para acessar o menu de fato você precisa arrastar a tela aqui para cima para você cair em todos os aplicativos que estão instalados aqui no seu celular, certo? só que tem uma opção aqui que você não precisa fazer esse gesto aqui, arrastar a tela para cima sempre porque você pode colocar o botão aqui na tela inicial, se você achar melhor tem esse primeiro aplicativo aqui na cor cinza com círculos brancos e se eu clicar aqui, ele abre direto aqui o menu sem precisar eu fazer esse gesto aqui com o dedo é uma curiosidade, muita gente não sabe, se você tem interesse para testar aí eu vou te mostrar o caminho, você vai clicar e ficar pressionando em uma área vazia do seu celular por exemplo, vou ficar clicando aqui nessa área vazia, ele vai abrir dessa maneira com essas opções aqui embaixo você vai clicar em configurações, aqui embaixo na roseta de configurações apenas você vai marcar onde diz exibir ícone de aplicativos na tela inicial veja que o meu aqui já está marcado, então é só você marcar aqui veja que eu vou desmarcar e vou voltar para a tela inicial e o ícone sumiu então eu fazendo essa opção, clicando aqui na roseta de configurações marcando a opção aqui, ele volta a aparecer esse é então um atalho, na verdade uma curiosidade que você pode fazer no sistema para você não precisar fazer sempre esse gesto aqui para abrir o menu principal dos aplicativos você apenas clica aqui nesse ícone e ele já abre para você é isso então, dica rápida e mais uma curiosidade do sistema mesmo muito obrigado por assistir o vídeo, se puder deixar um like eu te agradeço até mais, tchau tchau tchau